Hoje vai ser a avaliação desse kit de panelas da Stanley. É o kit chamado Pre-Pan Cook. E esse que a gente testou é de 13 peças. Decidi fazer um vídeo, a diferença da maioria das avaliações que a gente publica. Porque como são 13 peças, eu tinha muita coisa para falar. Acho que vai ficar melhor em vídeo. Então, vamos lá! Como vocês podem ver, é muito compacto e ele inclui duas panelas. Essa daqui é de 2.3 litros. E vou tirar outra de dentro, que é de 1.5 litro. Tiro todas as partes para vocês verem. Então, o kit de panelas a gente testou na última viagem que a gente fez para Patagônia, Argentina. Vocês podem assistir os vídeos da viagem no nosso canal. Tem uma playlist só para eles. O kit de panelas é muito bom. Sobretudo o ponto forte, como todos os produtos dessa marca, é a robustez e a qualidade dos materiais. Em vários dias de uso, a gente usou muito, usou todo dia para preparar todas as refeições. Eu não vi quase sinais de desgaste. Dá para ver que é um aço inox de muito boa qualidade. E o plástico, acho que esse é um nylon, e esse não lembro, mas são plásticos muito bons. Eles não ficam com o sabor dos alimentos. É só lavar e fica como novo. Não fica com cheiro, não fica manchado, não queima. E isso é muito importante. Que eu senti falta, para ele ser totalmente completo, de uma frigideira. Porque, por exemplo, a gente gosta de preparar torradas ou omelete para o café da manhã, e eu nesse kit senti falta. Mas, assim, se você vai usar o kit, mais que nada, para preparar comidas com molhos, ensopados, comidas mais de panela, o kit é perfeito. Depois que a gente fritou alguns alimentos, por exemplo, no começo eu fritei bacon aqui com cebola, a panela ficou um pouco manchada no fundo. Eu agora não quis tirar tudo, porque, na verdade, essa mancha preta que fica, se você passa aquela esponja de metal bombril, essa mancha preta sai muito fácil. Por exemplo, essa aqui, tinha acontecido a mesma coisa, mas eu passei aquela bombril muito leve, para não ralar o metal, para não ficar pior que antes. E saiu tudo dessa panela aqui. Assim que tá, pelo menos isso. As panelas são feitas em aço. Elas não vêm com nenhum material antiaderente aqui, como teflã ou cerâmica. Eu não senti que as coisas grudaram muito, só quando eu quis preparar ovo mexido, não deu certo nessa panela. Às vezes não é feita para isso. Essa parte, ela tem uma marca aqui. Isso ajuda ela a não evitar cair do fogareiro, dependendo do modelo que você tiver. Eu senti que apoiei e ficou. Dependendo de onde você vai usar, você consiga guardar tudo sujo aqui dentro, e guardar dentro da mochila, que não vai sujar nada dentro, porque ela já tem essa trava aqui, que pelo menos para mim, todas as vezes que travei ela, funcionou, não abriu na mochila. Só você tem que cuidar de não deixar líquidos. As duas tampas das duas panelas, vem com esses furos aqui. Isso é muito bom, porque você dispensa um coador para fazer macarrão ou legumes cocidos. Isso é muito bom para tirar a água dos alimentos. Outra coisa que eu gostei muito foi esse detalhe aqui. Essa peça daqui é de plástico. Então, o que tem de bom? A maioria das panelas de camping não tem isso. E outras, vem com isso de metal, acaba esquentando. Na hora que você precisa tirar a tampa e isso está quente, você queima o dedo. Isso aqui não. Não só que é de plástico, não esquenta. Você consegue deixar ela assim, virada, planinha, para não quebrar dentro da mochila. E o plástico já mostrou ser muito bom, porque não derreteu nem nada, aguanta muito bem o calor. Já usei várias vezes, não mostrou nada de desgaste. Outro ponto positivo do kit é essa tabuazinha. Sim, muitos, poucos kits vem já com isso, incluso, e essa dobra. Você consegue guardar aqui dentro, não ocupa nada de espaço. É boa qualidade, igual que todos os materiais. Ela arrisca um pouco quando você corta, isso vai acontecer, acontece com qualquer tabuaz na sua casa. Outra coisa que eu gostei, os pratos são fundos. Sim, então aqui você consegue comer qualquer coisa. E o bom da tampa, é que, por exemplo, a gente ficou em alguns lugares que eram bastante frios, aí até você comer, terminar de preparar o café e as coisas, pode guardar alguma coisa aqui tampada, e ela vai ficar quentinha por mais tempo. A gente gosta, mesmo que seja no camping, comer comidas mais elaboradas com vários ingredientes. Eu, por exemplo, gosto de cortar antes os legumes, antes de preparar, então você consegue ir guardando nos pratinhos, tem vários pratinhos separados. Sim, se você quer comer alguma carne, algo que precisa cortar, esse aqui já ajuda muito. E depois vem com esses dois utensílios, sim, com este sistema muito inteligente, que você pode simplesmente tirar, colocar assim, ou colocar duplo maior para mexer na comida e tudo mais, e além disso, ele já serve para guardar aqui em forma super compacta. Então achei que este utensílio por aí poderia ser melhorado, por quê? Porque ele é muito grande para você mexer, como você vê, ele ocupa muito da panela, então acaba meio que dificultando, dando uma dificuldade na hora de mexer nos alimentos, e ele suja muito por esses furinhos. Então, esse tipo de formato de utensílio é mais usado em frigideiras, para virar alguma coisa, para tirar alguma coisa. eu acho que aqui poderia ter um formato de colher e seria perfeito, ou tipo uma colher plana, que são como as colheres de madeira que você tem na cozinha. O que mais gostei foi a qualidade dos materiais, ele mostra ser um produto realmente para a vida inteira, e espero que vocês gostem da avaliação, acho que eu vou fazer mais avaliações em vídeo. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar like, não deixe de assinar o canal, que tem vídeo toda semana, siga a gente nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. E nos vemos na semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintal